Eu prometi pra vocês que ia ter vídeo da Angel entrando na jacuzzi pela primeira vez! Tá na hora do neném entrar! Deixe seu gostei aí, hein? Não esquece! Vamos colocar aqui, vacaninha! Cundias! Vem com vocês! Eu sou a Ana Laysa, essa aqui é a Angel, né, meu amor? E ela tá vendo uma jacuzzi! Olha, pela primeira vez, olha, jacuzzi de Natal! E vocês viram esse vídeo da jacuzzi chegando aqui na casa da Carolina do Norte? Nesse vídeo aí, ó! Temos hot dogs! A gente tá muito feliz! A Angel tá um pouco sem entender o que tá acontecendo, né, neném? A gente tá bem, tá tudo bem! E eu prometi pra vocês que ia ter vídeo da Angel entrando na jacuzzi pela primeira vez! E aí, como hoje não tá tão quente, a gente abaixou a temperatura da água da cachorrinho, porque você não pode colocar cachorrinho na piscina quente, na jacuzzi, se a água estiver muito quente! Então tem que estar na temperatura de mais ou menos 80 graus Fahrenheit pra você colocar o seu cachorrinho! Não pode ter mais que isso, tá? Então a gente deixou aberta, assim, ó! Hoje, como tá meio friozinho, né, amor? A água esfriou pra você entrar! Aê! Quem quer ver a reação dela? Deixa que você gostei mais! 5, 4, 3, 2, 1... Deixa você gostei! Então agora se inscreve aqui no canal! Vídeo todo dia, agora, no I Gorgeous! Se inscreve também no Portanto Play, no... E para entrar! Ó, eu tô até com roupa de maré, ó! Vem, ó, porque ele tá friozinho! Eu vou entrar primeiro e o Gorgeous vai me dar, tá bom? Para entrar da jacuzzi! E aí! Tá morninha a água! É o nenenzinho da mamãe! Tá na hora do neném entrar! Deixa seu gostei aí, hein! Não esquece! E aí, neném! A mamãe vai colocar ele devagarzinho! 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 Ih, que água quentinha! Neninha, é tão... É, tipo, warm! Eu acho que ela gosta de ir! É a temperatura que a gente dá banho nela! Neninha, jacuzzi! Não pode tomar essa água, não! Que é um bom pequeno pequeno pequeno! Que é um pequeno 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 pequeno! E ela volta pra mim! Vou deixar ela nadar sozinha, hein! Nunes, estão prontos! Ó! Se levanta ela, ela fica nadando ainda, ó! Ó! Vai pegar a banho, vai! Vai, neném! Ah, ela tá tremendo! Mas eu tô frio! Que lindo! Tá uma maniça! Você gostou do jacuzzi? Conta, Bruno, se você gostou do jacuzzi! Você quer uma em casa? Hum? Vamos sair, então? Tomar banho? Vai, tia Erin! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ok, você não quer sair não? Ai, eu adorei colocar ela aqui na jacuzzi Eu quero ter uma agora na nossa casa unicórnio Lá na Flórida Comentem se vocês também querem uma jacuzzi na casa unicórnio, tá? Se vocês acham que ela foi bem, deixa eu gostei Vai em 5, 4, 3, 2, 1 Deixa eu ser gostei Então agora se inscreve aqui no canal do High Gorgeous E se tem play no Na nossa kid Vamos dar um banho nessa neninha agora Porque tem que tirar água de cloro Tamo gravando um vídeo pintando o cabelo da Erin, ó Olha como é que tá Vocês vão ver esse vídeo aqui no canal também Tamo na última parte Ele tá pintando o rosa de cima Depois o laranjinha como eu fiz Embaixo tá azul e verde E depois disso a gente tem que deixar mais ou menos uns 30 minutinhos Ou um pouquinho mais Pra cor pegar bem E depois lavar E depois secar E ver a reação dela Vem aqui Quer voltar? Vem aqui Vem aqui Ela quis voltar, Unis Eu fiquei aqui dentro Ela ficou pedindo pra eu voltar Ela não tá tremendo mais Não sei se ela tava tremendo antes de ansiedade Porque ela queria sair Ou porque ela queria tomar banho E agora, ó Ela tá só Ó Vibes e tal Ela já curte Ó, nyom, nyom Olha, olha Eu não sei o que você vai fazer É, vai É, uh Você vai virar Ó Ó Tá, tá Tá, tá, tá Que isso Uuuuuh Que isso Uuuuh Uuuuh She got scared She got scared She got scared She don't like it Ela não gostou não Das bolinhas Ok, she don't like it Ok, ok, ok Não, não tem mais bolinhas Ok Uuuuh Oi, Bobby Ok, ok Ok Ela não gostou das bolinhas, não Da massagem Só água quentinha Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos Come here, Chunky Go Come here, Bobby Come here Oh Oh Bye Bye Oh 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 Ok 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 I'll go shower Give you a shower I'll go give you a shower, ok? Vamos tomar banho Banho Time for a shower You set You ready, Little Puppe? You ready for shower? You like shower? Hi, Little Puppe Time for a shower Come on I'm so shower I'm so shower Minha, uns 对 I'm so caffeine Does everyone See you Don't You've seen Foi uma banha e já vim pra secar. Acabou! 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 Uh! Que cheiro gostoso! Tomou banho! Já papou! Ai, meu Deus do céu! Você gostou de entrar no jacuzzi? Conta pro Zuni se você gostou de entrar no jacuzzi. Hum, cheiroso! Hum, gostou? Quem vai querer voltar outros dias pra cá? Pra entrar mais? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai querer? Gostou do jacuzzi? É! A piscina tem que... Eu gostei da piscina! Gente! Isso! Isso mesmo! Agora vai com o Zuni! Deixa o seu gostei no vídeo! Se inscreve no canal! Tá tendo vídeo todo dia, tá bom? E vão ter mais aventuras minhas aqui na Carolina do Norte! Ainda tô impressionada! Que tanto de água, mãe! Ai, primeira vez é uma cachoeira! Neném! Olha! Que legal! Ai, meu Deus! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, Unis! Oi, Unis! Não fecha o vídeo ainda não, tá bom? Você já assistiu esse vídeo aqui? Hum... Eu sabia! E você já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal! É, tô tendo vídeo todo dia às 11 horas da manhã! Se inscreve aí! E também me segue aí nas redes sociais que estão aparecendo pra vocês, tá bom? Hum... Tchau! Tchau, Tchau!